Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde galera. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo, né? Bom, galera, a Madu aí joga tudo no ventilador, né? A Madu agora tá com encosto, né? Que é a verdade da Lu. Ela não fala pra não dar o biscoito, mas eu vou dar um biscoitinho pra ela, pra verdade da Lu, né? E a Madu joga tudo no ventilador, vou colocar o vídeo pra vocês verem, né? Inclusive eu quero mandar um abraço pra ela, gosto muito dos vídeos dela e que ela joga mesmo tudo no ventilador e fala a verdade. Desmascara mesmo, vamos lá. Minhas lindas, gente eu nem ia fazer vídeo pra essa, o encosto, porque a mulher é um encosto. Sabe assim, quando te joga uma praga? É essa mulher. Que praga que joga? Eu não sei, olha, eu tenho a empresa, eu conheço a pessoa que mandou meus vídeos lá pra essa criatura me enxergar. Essa mulher, ela diz assim, ela agora, hoje ela fez três vídeos só pra mim. Ela diz assim, olha porque agora eu vou falar no teu nome, é agora. Mas a mulher só fala em mim. Ela tá afastando os inscritos dela, porque nem os inscritos dela mais aguentam de tanto que a mulher só fala em mim. É assim, olha, é pra arrependar. Ô, encosto, pode continuar falando, mulher. Fale, fale, fale. Tem um inscrito teu aí, que disse, aí tem que denunciar o danal dessa mulher. Mas pode denunciar. Derrubar, eu quero ver se derruba. Se derrubar, eu faço outro. Assim, ó, com a mesma, com a mesma ladainha que eu faço. Mulher, eu acho assim, que tu não tem nada o que fazer na tua casa. Eu acho que tu é mal amada. Verdade. Tu é invejosa. Tu não tem criatividade. Tu não tem assim, ó, nada. A única coisa que tu tem na vida é inveja. Se eu boto um lacinho na minha cabeça, tu botou também. Pra aparecer comigo. Porque tu me diz que eu sou horrorosa, mas porque vai ser comigo. Dois dias que faz que eu tô de alcinha. Agora tu botou a alcinha, que parece até um sutiã. Tudo que eu falo aqui, tu repete. Eu sou uma escola pra ti, né, ô encosto. Eu sou uma escola pra ti. Tu acha, tu acha que eu, madurado, tu acha que eu vou querer me igualar a ti, mulher. Cresce. Ai, porque ela cresceu nas costas da fulana, da ciclana, da belta. E tu quer crescer nas minhas costas, mulher. Tu quer crescer. Só que assim, eu falo de um, eu falo de dez pessoas diferentes, de vinte pessoas diferentes. Pois é, galera, essa mulher aí, ela não deixa uma dor sossegada, toda hora faz vídeo. E tu só sabe falar de mim. Ai, vai chegar um ponto de que as pessoas vão cair em si, que eu não sou assunto pra ti. É que realmente tu tem inveja de mim. E a inveja, a mulher, é pecado. Mulher, uma véia que nem eu. Tu é uma véia que nem eu, mulher. Te orienta. Tu quer ganhar alguma coisa com o YouTube? Escreve. Vama. Que é criatividade, mulher. Que assim, ó. De tanto tu falar, de só na madur, as pessoas vão se afastar de ti. Porque vão começar a enxergar, a enxergar o que eu enxergo. Que é inveja, é despeito. Tu quer me imitar de qualquer jeito. Se eu boto até o cabelo, tu escureceu. Eu escureci o meu cabelo, tu foi lá e escureceu. Ai, porque ela é pobre, eu sou pobre. Quando foi que eu cheguei aqui na plataforma e disse que sou rica? Nunca eu disse que sou rica. Eu vivo bem, graças a Deus. Eu tenho minha aposentadoria, o meu marido é muito bem aposentado. Eu tenho a minha casa própria. Eu não fico com uma bunda, num sofá, olhando o vídeo, o dia todo, de uma pessoa só, vai querer derrubar, tu não vai me derrubar, mulher. Tu tá te derrubando. Tu tá te derrubando de tanto falar de mim. As pessoas estão começando a ter nojo de ti, de tanto tu falar de mim. Não tem outra pessoa na plataforma, não tem outra referência na plataforma. Tu me ama, mulher. Tu quer dizer que tem longe de mim, mas tu me ama, tu me adora. Tu me adora. Olha, tu já disse assim mil vezes. Eu vou parar de falar dessa fulana. Eu vou parar. Mas tu não para. Agora tu disse. Ai, porque agora eu vou falar todo dia. Mas tu nunca deixou de falar, mulher. De verdade. Tu não tem personalidade. Tu é uma pessoa ignorante. Ignorante. Tu não tem estudo nenhum. Pela tua cara, tu não tem estudo nenhum. Porque a pessoa que tem personalidade, a pessoa não fica querendo imitar ninguém, não. E eu aqui, eu não imito ninguém. Eu faço as minhas resenhas. Respeito sim, todos os meus inscritos. E eu só falo a verdade, porque quando eu vou num vídeo, de uma pessoa que eu venho aqui fazer resenha, é porque eu já vi, eu já vi e posso comentar. É tanto que os meus inscritos vão lá, vão lá no canal pra ver se eu estou falando a verdade. Eles vêm aqui e comentam. Madu, é isso mesmo. Eu vi. É tudo verdade que você falou. Essa Sônia Martins aí, que lá de Portugal, que veio aí no teu canal, sempre quis chamar, ela aqui é bloqueada. Ela aqui é bloqueada porque ela queria que eu fizesse vídeos só do jeito que ela quisesse. E aqui quem manda sou eu. Aqui no meu vídeo, no meu canal, quem manda sou eu. Se o meu inscrito vai lá, um inscrito meu, Madu, vai num canal do fulano que está acontecendo isso, então eu vou lá e vejo. E se for pra resenhar, eu resenho. Essa Sônia Martins, que mora em Portugal, que é a única que, só num vídeo dela, botou quatro comentários. Ela é bloqueada no meu canal. Ela faz esses comentários porque ela tem vontade de entrar no meu canal e ela é bloqueada. Quando você vê alguém chegar no seu canal querendo me detonar, é porque aqui ele já está bloqueado. Aqui ele não entra. Só se for um fake. Agora, tenha vergonha nessa cara, mulher. Arruma, arruma um assunto, cresce. Tu está querendo crescer em cima de mim. Tu disse que eu cresci em cima de fulano, cicrano, beltrano. E tu está querendo crescer em cima de mim. Quer crescer em cima de mim? Cresça. Mas as pessoas enjoutam, só falam uma coisa. Eu falo de toda a Isabel, de todo mundo. Eu falo, a Jorui, minha filha. Não veja meus vídeos. Mas quando tu te acorda que tu vai ligar o teu celular, o primeiro canal que tu procura é o Damar do Prazo. Mulher, tenha vergonha nessa cara, uma cara velha. Se eu uso alcinha, tu vai lá e usa alcinha. Se eu boto um laço na cabeça, tu vai lá e bota um laço na cabeça. Pintei meus cabelos, tu foi lá e pintou teus cabelos. As palavras que eu uso aqui, tu também quer usar. Só que tu usa errado. Só que tu usa errado. Quer falar, minha filha? Fale, pode falar. Não paga nada. Não paga nada. Quer denunciar meu canal? Denuncia. Se tu tem poder pra denunciar, denuncia. Só que o seguinte, tem muita gente que... Eu tenho 11 mil inscritos que podem denunciar o teu, botar direto lá no YouTube e tu cancelar o teu canal. Eu posso sim, pelo vídeo que tu fez hoje, o último que tu fez, eu posso sim te denunciar por incitação ao ódio. Mas eu quero ver até onde tu vai. Eu quero ver até onde tu vai. Agora, se tu continuar excitando o ódio como tu tá excitando, aí tu vai te ferrar, porque não vai ser eu que... Eu não vou meter meu dedo pra te denunciar, não. Tem muita gente que vai ver e vai te denunciar por excitação ao ódio. Porque tu tá com ódio, tá? Não, Madu, mas não se preocupe não, porque ela não vai fazer sucesso não no YouTube. Ela não vai fazer sucesso porque ela só faz um vídeo falando de você e ainda falando mal de você. Porque ela não vai procurar um assunto, vai falar de outras pessoas, vai fazer um canal de notícias, vai mostrar o seu dia a dia. Podia fazer isso, né? Mas, infelizmente, como eu disse, boca de sacola, ela parece uma boca de sacola. Igual eu disse onde fala. Galera, comente abaixo, também não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho das notificações. E que a Madu tá certa, estou com a Madu, né? Tá bom, galera? Valeu, aquele abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.